É isso aí pessoal, quarta-feira 24 de novembro de 2021, estou aqui em Santos, na ponta da praia, são 7 horas e 19 minutos, gravando esse vídeo pra você, um pouquinho de Santos, um pouquinho de uma manhã aí que promete mais um dia de céu azul e muito sol, eu vou mostrar pra vocês aqui a estátua, sabe as estátuas, já vou falar em estátuas que andam, pois é, uma coisa que aqui em Santos a gente comenta algumas estátuas, alguns monumentos, eles moldaram de lugar, por exemplo, a estátua do trabalhador portuário, por exemplo, deixa eu atravessar aqui com calma, porque a bicicleta tem um movimento intenso, essa aqui é a estátua do pescador, essa estátua originalmente, ela estava na ponta da praia, pertinho ali do Ferry Boat, bem no finalzinho da Avenida Marechal Alvinante Saldanha da Gama, e ela depois, ela mudou pra divisa com São Vicente, no José Menino, exatamente, foi lá pro José Menino e hoje está aqui, desde 2009, essa estátua veio para a Praça do Aquário, tem uma placa aqui, informativa, que diz que o autor da placa, deixa eu ver aqui, obra de autoria do premiado artista italiano Ricardo Sipiccia, que foi inaugurada em 1941 e provavelmente ficou ali, justamente, se eu não me engano, posso até afirmar aqui, foi quando foi urbanizada a Avenida Almirante Saldanha da Gama, então no finalzinho da avenida colocaram a estátua do pescador, depois ela mudou lá para o José Menino, olha quanta bicicleta, vocês veem aqui no vídeo, porque é o transporte de, as pessoas usam bastante o transporte por bicicleta aqui em Santos. Então, voltando, então, essa é uma estátua do pescador e hoje ficou aqui, na Praça do Aquário, até para as pessoas poderem olhar mais de perto, né, porque ela ficava numa área um pouquinho mais no meio da avenida e ficava também mais alta, aqui você pode apreciar essa obra que é muito bem feita. Ali temos o Aquário Municipal, é os fundos do Aquário, a saída, né, do Aquário Municipal de Santos, que é uma das atrações mais visitadas, umas atrações públicas mais visitadas do estado de São Paulo. Realmente é um passeio que agrada muito, especialmente as crianças, é um passeio rápido até, né, para você, a criança não cansa e fica totalmente impressionada com os peixinhos ali. Então, vale a pena aí você vir conhecer o Aquário Municipal de Santos. Vocês notem que aqui de manhã, né, muita gente andando, caminhando, andando, correndo, andando de bicicleta. Agora, por quê? Porque é atividade física, né, hoje em dia, Santos, como eu falo, Santos é uma cidade que tem muitas pessoas idosas que vieram, especialmente da grande São Paulo, morar em Santos, especialmente da capital, lugares assim com muita agitação. em Santos, a pessoa com mais idade, ela pode ter uma vida independente, porque Santos não tem ladeira, Santos não tem... As coisas são perto, né, as pessoas podem ir a pé para lá e para cá, fazer compras, farmácia, o que não falta. Só que não adianta você ter uma vida também sedentária, senão a sua qualidade de vida depois vai envelhecer com o sedentarismo, que pode causar aí doenças do coração, muitas doenças, enfim, né. Então, as pessoas procuram se exercitar justamente para evitar esse tipo de problema. Então, logo cedo aqui, a gente vê muita gente andando desde as... logo cedo, seis horas da manhã aí, você vem aqui, você vê muita coisa. Aqui temos um detalhe aqui que muita gente talvez não conheça, são os chuveirinhos da Orla de Santos, que estão em toda a Orla de Santos. Aqui não há cobrança da água que você usa, né, então você pode, só basta apertar o botão ali e usar, né. E aqui temos uma parte do chuveirinho pequenininho, que também você pode usar, lavar as mãos, encher de água, sei lá, dar água para o animalzinho. Temos a versão pequena para a pessoa já com menos água, né, para evitar o desperdício. Claro que Santos, como muitas cidades, tem muitos moradores de rua. Então, os moradores de rua também usam esse chuveiro aqui para se banhar. Olha só, tem aqui, tem um sabonete aqui deixado aqui, né. Deixado aqui nessa, nessa parte. É uma coisa que a gente sabe que acontece. Aqui temos uma visão bem bacana da Orla. Ali à direita, bem ao centro da imagem, vou colocar no centro da imagem, o farol, que tem ali junto ao canal 6. E a visão total da Orla. Hoje o mar aqui está um pouquinho agitado, né, como vocês podem ver, mas é uma visão bem bacana, né. Essas rochas aqui, elas foram colocadas, reforçadas a quantidade de rochas para evitar aí a invasão da água nas avenidas, que tem acontecido muitas vezes. Então, a rocha amenizou alguma amortecida aqui. Então, temos uma visão ali à frente, aquela prainha ali, a Praia do Góis. E ali temos a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, de 1589. Enfim, queria agradecer a você que sempre participa, você que gosta dos vídeos, de ver a cidade. Especialmente você que um dia morou aqui, ou é daqui, foi embora da cidade por algum motivo. E hoje mora fora, de repente até no exterior. E está vendo aqui a nossa cidade neste dia 24 de novembro de 2021. na cidade de Santos, na Ponta da Praia. Agradecer a você que comenta, corrige, dá sugestões. Enfim, muita coisa aí que as pessoas interagem bastante aí. E agradeço muito por isso. Ok? É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, um pouquinho da Ponta da Praia, um pouquinho da Orla de Santos para você. Grande abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado.